Olá, bom dia! Eu sou o Luciano Seixas e o programa Café com a Presidenta de hoje vai ser diferente. A presidenta Dilma Rousseff deixou uma mensagem de fim de ano para todos nós. Vamos ouvir agora um resumo desta mensagem. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, estamos chegando ao Natal e em breve um novo ano se iniciará. Mesmo com o mundo cheio de incertezas, tivemos um ano bom e plantamos as bases para que o próximo seja ainda melhor. Trabalhamos todos com afinco e dedicação para deter os efeitos da crise internacional sobre o nosso país. Ao olhar 2012 em retrospectiva, vemos que continuamos crescendo e aprofundamos nossas grandes conquistas. Os resultados deste ano falam por si. Comecemos pelo mais espetacular, o Brasil Sem Miséria retirou 16 milhões e 400 mil brasileiros da pobreza extrema. Isso foi possível porque criamos a Ação Brasil Carinhoso, uma nova forma de proteger crianças e jovens. Estamos complementando o Bolsa Família, garantindo uma renda de R$ 70,00 por pessoa para famílias muito pobres com filhos de 0 a 15 anos. Enfrentamos com essa ação a raiz da desigualdade. Protegendo as crianças e os jovens, estamos construindo um futuro melhor para o Brasil. Na mensagem, a presidenta também falou sobre a geração de emprego para a população. A continuidade da expansão do emprego no Brasil também é uma grande conquista. Somente até outubro deste ano, criamos 1 milhão e 700 mil novos postos de trabalho. Em meu governo, chegamos a 4 milhões de novos empregos com carteira assinada. Temos o menor desemprego da história. Estamos praticamente em pleno emprego. A competitividade da economia brasileira também foi tema da mensagem de Natal da presidenta Dilma. Nesses últimos meses, apresentei ao Brasil vários programas para enfrentar os gargalos do crescimento e da competitividade de nossas indústrias. A redução das tarifas de energia simboliza esse desafio. O governo federal reduziu encargos que incidiam sobre a conta de luz. Fizemos também acordos com a maioria das concessionárias. Elas irão praticar tarifas mais baixas em troca da renovação de seus contratos. Isso significa que no início de 2013, a sua conta de luz e a das empresas vão ficar menores. O corte será o que anunciei. A redução na conta de luz é fundamental para que as indústrias brasileiras possam produzir a custos mais baixos, ganhar mercado e continuar gerando empregos. Para a presidenta Dilma, o Brasil só vai enfrentar o desafio de superar a pobreza e aumentar sua competitividade se investir em educação. Também nesta área, avançamos muito em 2012. Com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, já oferecemos 2,5 milhões de vagas para os jovens e para os trabalhadores. Quero aproveitar para convocar as famílias, professores, diretores de escolas, prefeitos e governadores para a tarefa inadiável de garantirmos a todas as crianças brasileiras o direito à alfabetização até os 8 anos de idade. Essa ação, em conjunto com a educação em tempo integral, nos permitirá mudar de fato a qualidade da educação no Brasil. Aliás, nenhuma nação se tornou próspera e desenvolvida sem alfabetizar na idade certa suas crianças e sem oferecer o ensino em dois turnos. A presidenta também falou sobre a Copa do Mundo e a Olimpíada do Rio em 2016. Na semana passada, inaugurei os dois primeiros estádios para a Copa do Mundo de 2014. Fiquei impressionada com a modernidade do Castelão e do Mineirão, que vão oferecer mais segurança e conforto aos apaixonados pelo futebol. No começo de 2013, vamos entregar mais quatro estádios, que serão palco da Copa das Confederações. Entramos na reta final de preparação para realizar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Uma Copa que será um sucesso dentro e fora dos gramados. Iniciamos também um novo ciclo olímpico, no qual o Brasil será o protagonista. Nos próximos quatro anos, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Tenho certeza que a imagem de um povo alegre e hospitaleiro se somará ao reconhecimento de um povo capaz de realizar, com sucesso e profissionalismo, grandes eventos. A presidenta disse ainda que 2013 será um ano de acelerar obras, melhorar os serviços públicos e manter em alta o emprego e o salário dos brasileiros. Sou, como todos os brasileiros, uma otimista. Tenho consciência dos desafios que a crise internacional tem lançado ao nosso país. Sei também que momentos de crise podem ser transformados em grandes oportunidades. Este é um governo que confia no seu povo, no seu empresariado, que respeita contratos e está empenhado na construção de novas parcerias entre os setores público e privado. Tenho certeza que 2013 será um ano ainda melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos vocês! Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Feliz Natal e até lá! Café com a Presidenta